Se vocês quiserem comprar mais um sal Já tá com no máximo, já tá com dois ali Beleza, beleza, é porque a gente tá num nível muito baixo ainda A gente tem que evoluir, a gente tá num nível, nosso nível Todo mundo é nível 3 Eu comprei mais uma lanterna, comprei um incenso e um isqueiro Bom, beleza, eu tô pronto, então a gente pode ir Você veja, é o primeiro contrato que a gente termina A gente só não acertou o fantasma, só falta o Kazuma e dá pronto Primeiro contrato que a gente termina Com várias evidências A gente só não fechou certinho Porque o Roger morreu e porque teve o... Eu quero até ver se o Mímico tem orbe ou não Porque eu marquei Deixa eu ver o que eu marquei E eu acho que a gente não pode também abusar da... No local onde a gente encontrar, cara, eu fiquei muito tempo lá, eu acho É, pode ser, pode ser Pode ser isso também A gente pode tentar você não ficar muito tempo E eu não ficar muito tempo É, tipo, ah, viu, dá uma saidinha O Mímico Spirit Box, impressão digital e temperatura baixa A gente, a gente, a gente falou que era qual? Que era um Antu, né? Um Antu é orbe Então não teve orbe Mas teve Spirit Box Então, teve Spirit Box, teve impressão digital que a gente viu Teve temperatura baixa Mark White Ele responde a todos Beleza Você pode usar um nome pra chamá-lo Olha lá, obtém a média de sanidade abaixo de 25 Fazer andar sobre o SAL E a EMF Beleza, então, ó De novo, hein A gente vai começar Quem que vai levar o SAL? Eu já tô com o DOTS Eu tô com uma câmera de filmagem E tô E tô com o livro dos Espíritos Aí, alguém precisa pegar Câmera fotográfica Uma lanterna É porque a gente vai largar as coisas lá Tem que pegar o termômetro O mais importante agora é Termômetro e lanterna É o mais importante Ó Termômetro tá com Beleza O Zoom tá com o SAL E colocou o termômetro Beleza Eu tô com o EMF Vai precisar de EMF, né? Vai Vai Mas a gente só vai usar agora A lanterna e o termômetro Só isso A gente tem que saber onde o fantasma tá É a primeira coisa que a gente vai fazer Taca a chave Taca a chave Não se esqueçam de acender as luzes Eu tô sem lanterna Então eu vou ter que confiar que vocês vão acender as luzes aí Aí, boa Vamos fazer o seguinte Acende uma luz Avalia com o termômetro Vai pro outro cômodo Acende a luz Avalia com o termômetro Kazumi Aqui é onde a gente tá Aqui Avalia aqui Aí tem aquele quartinho ali Vamos ali Acende a luz dele Aí Eu não tô vendo o Kazumi falar Então você vai ter que me falar aí, Roger Ver se o Kazumi falou alguma coisa Por enquanto, não Tem que acender a luz aqui no banheiro também Aqui É, o Kazumi falou que viu o Orb na outra Eu não faço ideia de como é que é o Orb Então O Orb é uma bolinha É uma bolinha iluminada Que aparece na tela do monitor Pena Tem que acender a luz aqui nessa sala Aí, boa Boa Não tá acendendo a luz aqui Se você parar Aí Agora acende Eu não sei É E aí Roger Você tá com a lanterna? Tô Então preciso que se ajude aqui iluminando E acendendo as luzes também Porão Kazumi desceu no porão? Não, eu acabei de abrir Kazumi tá aqui nos quartos Tá E tem que ficar de olho no osso Tabuleiro Ija Eu acho que o gerador caiu E temperatura E temperatura O gerador caiu Então tem que acender Tem que ligar E eu acho que não é na garagem o gerador Deve ser no porão então Pode ser Porque é o seguinte Se a gente ficar com a sanidade baixa Ele vai atacar Então tem que manter a sanidade alta Tem que deixar a luz acesa Mas a gente vai precisar da média abaixo de 25 Não Mas antes disso tudo A gente tem que achar ele Entendi Entendeu Se não Se a gente ficar com a sanidade baixa Antes de achar ele Não dá Kazumi achou alguma coisa E eu preciso que Vocês acenderam a luz aqui Tem que acender a luz gente Ele tá aqui O Kazumi falou O Kazumi falou que ele tá aqui Temperatura baixa? Temperatura baixa Kazumi? Deixa eu ver Eu consigo ver 10 graus 9,3 Eu tô preocupado Porque a luz tá apagada Tem que acender essa luz aqui Eu acendo ali Tá perto da porta Vamos lá então Falou que aqui tá 10 graus Kazumi isso? Isso Menos de 10 Menos de 10? Escutei o passo É Tem que acender a luz gente Rápido Rápido Cara Eu não tô achando interruptor Deixa eu dar uma olhada na escada aqui A gente não pode ficar andando no escuro Aqui 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 ó Aí Beleza Então me mostra onde é que tá o Onde é que tá o menos 10 Que eu vou botar o DOTS Tava ali onde o Kazumi tá Aqui no meio? Ainda tá menos 10 aqui Kazumi? Não é menos 10 É menos que 10 É 9,3 Tá Aqui? Exatamente aqui né? Tá Beleza Agora Pera aí Alguém me ajuda aqui Porque eu tô sem lanterna Eu vou ter que colocar o Eu vou Vou ter que colocar Vou colocar aqui ó Pera aí Cara eu tô escutando Eu tô escutando pancada Eu também tô Calma aí Eu acho que tá Beleza Agora é o seguinte Vou deixar o Vou deixar o livro aqui Vou deixar o livro aqui Beleza Agora a gente vai voltar lá no No coisa Eu preciso de De guias aqui E Volta todo mundo? Alô alô Sim Voltou pra 18 graus Agora 13 Ah então Então subiu Então não é aqui Subiu Então não é aqui Vai nos cantinhos Do Do Desse cômodo aqui Vai nos cantinhos Tá Vou pegar Vou pegar Beleza Vamos aí 15 17 Eu vou precisar Que alguém pegue O livro dos espíritos Aqui Realmente a temperatura Que pegou Beleza Temperatura que realmente Ele podia de repente Tá aqui E não tá mais Então a gente vai ter Que achar Onde é que ele tá Ó Eu não tenho lanterna Então alguém guia Pra mim aqui Que eu tô subindo Vamos ver aqui dentro Aqui dentro Tá muito quente Aqui dentro Não tem osso Não tem nada Beleza Vamos ver aqui no quarto Nessa sala aqui Aqui tá Não Aqui não tem nada A não ser que tenha Nossa Cadê o A não ser que tenha osso aqui Tem algum osso Vocês estão vendo Não Não esqueçam de olhar os ossos Tá Tem alguma coisa aqui O que que é isso aqui Isso aqui é A garagem A garagem Tô vendo nada Tem que acender a luz Dessa garagem aqui Vai acendeu Obrigado Obrigado 16 16 não é nada É a partir de 12 Que você tem que começar A ficar de olho Ih 19 Não tá aqui não Tá aqui não Fiquem sempre de olho No chão Por causa de ossos Tá Aqui tá 17 Tá 20 22 Não é aqui Deixa eu ver aqui Nessa sala Tem um andar de cima ainda Tem um andar de cima Tem É aqui Aqui não é Aqui não é Aqui tá dando 17 18 Então vamos lá pra cima Só que Nossa como tá escuro aqui Cara Não tô enxergando nada Tem que acender essas luzes aqui Ah aqui tá Beleza Vamos lá Sumindo Opa 9 graus 9 graus 5 graus 6 graus 7 Pera aí Caiu de novo o girador 6 graus Aqui tá 7 na verdade Vamos ver aqui Aqui tá 7 graus Aqui tá 20 graus Não é aqui em cima Obrigado aí por quem acendeu a luz 5 graus 5 graus e meio Aqui Então é por aqui É por aqui que ele tá 6 graus 7 Ele tá por aqui Quando dá 4 e meio Ele tá aqui Ele tá exatamente aqui Então deixa eu botar o O dots aqui 3 graus Marcou 4 e meio Ele tá Cara Ele tá Ele tá muito perto aqui Desse dots Agora é o seguinte Pode botar o livro Dos espíritos Você pode botar Nossa 3 graus Você pode botar ele É pode ser Pode ser Nossa Tá 3 graus Ó Ó Ele vai atacar alguém Ele só passou aqui Ele só passou pela gente Então ó Deu dots Deu dots Deu dots É O espírito O espírito O seguinte Eu vou guardar Eu vou guardar o Eu vou deixar o termômetro aqui Deu MF 4 MF tá dando 4? Não Deu aquela hora Que ele passou Agora não tá dando nada Tá O Capzo me viu alguma coisa O que que foi? Ó Uma porta abriu A gente tem que colocar o sol aqui né? É... Pera aí Calma aí Se a gente ficar parado aqui Vai dar merda Eu vou ter que descer Vai Eu vou ter que descer Eu vou descer Eu vou lá pro... Vou lá pro... É Tá tudo quente aqui Aqui embaixo Aqui embaixo tá quente Eu vou... E o caso me está querendo dizer Eu não sei Eu vi o esqueleto andando Ah Ele viu o esqueleto andando do meu lado Cara Credo Ah Pera aí Vamos ver Como é que tá a nossa sanidade? Tá alta Sanidade de todo mundo tá alta Eu vou largar então aqui o... O termômetro A gente não precisa mais do termômetro O Spirit Box tem que pegar Deixa eu ver uma coisa Ih Tem uma câmera que tá lá embaixo Tem que pegar aquela câmera Cara Tem Tem sim Tá no... No porão É Tem que pegar aquela câmera lá Eu vou pegar uma lanterna Porque senão eu fico dependendo demais de vocês Seguinte Tem um Spirit Box aqui Alguém pega o Spirit Box Quem tá com sal? O Kazumi O Kazumi tá com sal Tranquilo E ele já pingou sal lá Ele já colocou um pouco de sal no corredor O Kazumi tá usando aí Eu não posso usar Aí valeu Engraçado Aí ó Aqui Aqui já Pera aí Johnny Essa Essa manifestação Essa resposta do termômetro Conta como temperatura baixa? É... Nas evidências? Então Temperatura baixa É quando dá aquele Menos não sei o que E... E o... Aquele bafinho Sabe? Ah tá Tá bom Aquele bafinho Eu vou lá Ele caminhou sobre o sal Que? Ele caminhou sobre o sal do Kazumi Olha lá Aonde vocês tão vendo? Ah ali né No copadrão Então Pode largar o sal aqui Não sei se o sal ainda tem alguma coisa Pode largar o sal aqui A gente já tem o sal Ele tem três cargas Agora eu tenho que pegar aquela câmera Eu vou precisar de ajuda Vamos lá Alguém pegou o... Alguém pegou o... O rádio dos espíritos? Space Box? Ah não Tá aqui Não? Não Eu deixo a câmera daí? É... Deixa o MF? Você tá com o quê? A gente já tem o MF já Eu vou deixar o MF aqui O MF você pode largar Não, o MF Então Essas coisas que a gente vai ganhar sempre É bom largar no local Justamente pra gente não ter que ficar indo e voltando Ah, mas o MF já deu a... É, o MF você já pode largar aí O MF você já pode largar aí Eu tô levando o Switch Box agora Beleza A não ser que dê 5 no MF em alguma hora, né? Mas não deu É, eu acho que teria dado Se fosse pra dar, já teria dado Sim Impressão digital A gente não viu ainda Alguém tá com a... Só um pouquinho, Roger Vamos pegar Vamos pegar lá embaixo É bom não ficar separando Muito Vamos pegar a parada lá embaixo Aí depois eu volto pra cá Tá aqui, Johnny Tá por aqui, né? Tá aqui, ó Você já pegou? Ou tava Eu não tô achando, cara Tava aqui Ah, é desse lado aí Aqui ela aqui, ó Peguei, peguei Agora a gente vai lá em cima Vamos lá em cima Pode desligar Desliga o Switch Box Desliga ele Você só vai ligar na hora certa O negócio é não tentar irritar o fantasma Vamos lá Vamos lá Minha lanterna já tá piscando Agora é o seguinte Eu vou botar a câmera Ó a pegada aqui, ó Pode tirar a foto da pegada se quiser Vou botar a câmera aqui Vou botar uma câmera aqui Ô droga Vou botar uma pra cá Aqui E a outra câmera Eu vou virar Pra cá Pronto Agora eu vou descer Ô Kazumi Alguém tem que ficar Alguém tem que dar a lanterna pro Roger Pra ele não ficar no escuro Eu tenho uma lanterna Ah, você tem? Beleza Tenho Então deixa eu ver O que que dá pra eu Eu só tô com a lanterna Beleza Eu vou voltar pra lá Pra ver se tem orb E eu vou monitorar a tua sanidade E aí eu te falo a parada do Spirit Box Na verdade Kazumi se desceu Então Kazumi Você faz isso Eu vou ficar lá com o Roger Você vai orientando a gente Você sabe ver o orb, né Kazumi? Apagou a luz aqui O orb tem que ficar bem claro Apagou? Aonde que é mesmo Cara, vamos ter que ficar sem Vamos ter que ficar sem o negócio Deixa eu ver aqui Peraí Diário Aonde mesmo que vê a parada? Aqui Só pra avisar vocês Deu o dots Pode marcar o dots aí Que deu o dots Eu vou fazer roleplay Quando a gente tiver mais Quando a gente tiver mais É Então é o seguinte Roger Vaza daqui de cima Vaza Não vou usar o Spirit Box ainda? É Então Eu Peraí Sai daí É melhor você sair daí Tira uma foto sua? Tira Tira uma foto minha Não deu escrita fantasma Não Não deu Então eu vou riscar Impressão digital A gente não achou Temperatura baixa Não deu A gente não tentou impressão digital Mas pode ter Ele apagou a luz Não Eu não Eu não Ele apagou a luz Isso Teria que olhar As luzes O Kazumi Você está monitorando aí Os orbs Você pegou algum orbe? Porque eu fui atacado Exatamente no corredor Ah Conseguimos Conseguimos A dos 25% já Conseguiram? O que está faltando? O que está faltando? Está faltando Só descubra o tipo de fantasma Que estamos lidando Tá Então Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou voltar lá Com a lanterna no vídeo Só para ter certeza É Precisa um negócio E tem um Spirit Box Dá para testar As impressões digitais Com certeza Aqui onde ele me atacou Deve ter uma impressão digital No Na paradinha do Do interruptor Mas eu acho interessante Você ligar a luz primeiro Você não ficar vindo aqui Com a luz apagada Então Eu vou deixar a câmera aqui E vou levar a lanterna no V Você tem que A câmera de fotografia É importante É mas é que eu não consigo levar tudo Eu não consigo levar a minha lanterna normal Entendi É o Kazumi vai ter que Eu só quero tirar dúvida Na 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 Eu vou Olha só Eu vou orientar vocês aqui Eu vou orientar vocês aqui Pelo ônibus Não tem cara Não tem o que? Sem impressão digital E ele apagou a luz Então a impressão digital Não vai ser um dos nossos Poréns Tá Tem que ver o Spirit Box Se eu consigo ativar daí Ih cara Eu não consigo mexer no Eu acho que A câmera Não consigo Não consigo mexer no monitor Do 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 paradinha lá A única coisa que eu posso Falar pra vocês aqui É a força da atividade paranormal E ela tá em 7 Cara Eu vou tentar o Spirit Box Ih ela tá em 10 Ela tá em 10 É que ele fechou uma porta aqui Você tá com 20% E o Kazumi tá com 27 Você tá com 18 Spirit Box Deu Spirit Box Sai daí Todo mundo sai daí e volta Todo mundo volta Tá fechada a porta Não deu impressão digital Você falou né Tá aqui cara Pra fugir Vocês tem que fazer Vocês tem que fazer Curvas de 90 graus Calma aí Que o Kazumi Se escondemos aqui Pera aí Tá Nossa atividade Tá muito alta Agora caiu Agora tá em 4 É que ele perseguiu a gente Mano É Aí abriu a porta Caramba Deu um ataque Tá Deu Spirit Box Deu Spirit Box Eu marquei Mas a gente ainda não sabe Porque pra ter certeza Tá faltando O Impressão digital O Orbe E o Orbe Eu não consigo falar Porque eu não consigo enxergar Direito o monitor aqui Porque eu sou um fantasma E se a gente cortar A escrita fantasma A temperatura baixa Que não deu Eu já cortei Isso tudo Ah você já cortou Sobrou o Yukai Ou o Phantom Alguém tá vendo Algum Orbe aí Se não tiver Orbe É só arriscar Só que tem que mudar As duas câmeras Tem que ficar de olho um pouco O meu deu Aquele O Rache Deu um Yukai Ou um Rache Então Rache Por que Rache É Eu coloquei Eu cortei Impressão digital Que não tem Cortei escrita fantasma Cortei temperatura baixa Só não mexi No EMF Que eu não sei Se poderia ter dado 5 Não mexi no Orbe E marquei um X No Dots E no Spirit Box Daí marcou o Rache Pra mim Ou o Yukai Tá Então eu vou riscar Uma impressão digital Se eu riscar Uma impressão digital Aqui Dá o Yukai Na hora Que que foi Kazumi Orbe Aquela bolinha ali E o pior Que eu não posso confirmar Porque eu não consigo ver Parece uma bolinha De poeira Mas tá voando Em cima do seu corpo Então é Orbe Então é o Yukai Tá voando Em cima do seu corpo Então é isso mesmo É isso É isso Pode Pode vazar Pode vazar É o Yukai Já marquei aqui É porque eu não tô vendo Mas Pela descrição Que vocês deram É exatamente o Orbe Bom eu marquei o Kai Mas não desmarcou No nosso quadro Vamos ver Era um Obak Caraca mano É Eu acho que o Orbe O Orbe Eu não sei Deixa eu ver se o problema Era o Orbe Às vezes o problema Nem era o Orbe Às vezes era outro problema Bom eu ganhei 120 Vocês ganharam o que? 40 Eu ganhei 40 É eu ganhei do seguro de vida Boa pelo menos funcionou E aí